Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão conversando a pop sem amarela, aquela do omissão impossível ficou pronta e vocês estão querendo saber quanto foi que o cliente gastou nessa belezinha, vamos falar, vamos conversar sei que não ficou perfeito, porque pra ficar perfeito, meu amigo, tinha que colocar muita coisa nova nessa popzinha mas o dono disse, eu tenho uma base de valor que eu posso gastar nessa popzinha qual foi a base de valor que o cliente pôde gastar na popzinha? rapaziada, é porque é o seguinte, eu entendi todo o negócio, eu perguntei a ele, entendi assim em partes, né? o que é que acontece? eu estou aqui no meio da estrada aqui, ó, meio da pista, meio desertão aqui, que é um lotezão aqui, rapaziada tem que ter uma raquinha, bem aqui, uma raquinha, que eu vejo aqui, ó rapaziada, é o seguinte, pra quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo essa é a popzinha do omissão impossível, a popzinha amarela que estava, meu amigo, estava no pó serve mais do pó, da cinza ressuscitou, rapaziada, olha aí, a raquinha ali, eu acho que eu estava olhando rapaziada, é o seguinte, bora pra mais um videozão chegou na primeira vez, senta o dedo lá e fortalece com a inscrição deixa aquele sininho ativo, porque todo dia tem videozão aqui no canal estou muito feliz, porque fazendo mais a felicidade de um cliente, né? e aquele negócio, a motinha está andando top, cara eu vim aqui pro lotezão, deixa o lotezão aqui, rapaziada essa pista aqui é esse espaço que eu posso falar, gritar, berrar à vontade aqui ok, rapaziada, eu sou meio tímida ainda, sabe? quando eu fico falando, aí a galera fica olhando pra gente, sabe? esse cabelo não bate bem na bola, não brincadeira, rapaziada, brincadeira, isso é um negócio de verdade estou meio eufórico hoje, porque hoje estou assim meio agitado ó, é o seguinte a popzinha ficou pronta ficou muito top, ficou filé olha só como é que ela ficou aqui, ó olha aí, vocês viram como é que estava essa pop antes, rapaziada estava muito suja muito suja, muito encardida não funcionava nada ah, e ainda descobri um detalhe aqui, ó ainda tem um detalhe, por quê? ela apresentou um detalhe na verdade, não que apresentou a gente não tinha percebido ela está fumando, pessoal ela está fumando e ela está com aqui na parte de embreagem então isso aqui é outra conversa, pessoal ainda vou trocar isso com a Chimbuzinho, ó tá feio é, que eu ainda não troquei porque eu esqueci, né? mas tudo bem mas olha aqui, ó acendendo, ó olha só, ó acendendo no outrozão pisca também olha aí, ó que top, rapaziada, olha aí acendendo até o pisca também bora ver o outro lado, né? para ver se está mesmo, ó olha aí bora lá para a parte traseira deixa eu cobrir aqui o número da placa olha aí, funcionando filezão, rapaziada olha aí como é que está tem só uma terrinha porque como está chovendo, né? eu dei uma volta e ela ficou meio olha aí porta-correntezinho novo pezinho dos passageiros novinho também, né? filezão vai sair videozão como fazer um pezinho para não ficar caindo o que extração zero bala também deixa eu mostrar aqui mais só na capa que ele disse não, Júlio, deixa quieto porque já foi muita coisa é... kit transmissão novo com esticador ou pelo menos a avançador não está batendo né? foi loma de freio também essas coisinhas detalhe, muita coisa colocada nessa moto mas para ela ficar boa, pessoal ele teria... começou a chover, rapaziada ele teria que gastar um pouquinho mais certo? foi colocado bucha da balança aquela completa, né? com eixo deixa eu ver o que mais, rapaziada troca de óleo é... a carcaça do filtro também foi... foi feito também deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui, ó deixa eu mostrar aqui aí é... é outra calma aí, bora voltar lá para a oficina só para mostrar para vocês e vocês me perguntam cadê a pop vermelha o que que aconteceu? rapaziada vocês não vão acreditar né? o que que o dono, né? é um senhor de idade vocês sabem como o senhor é uma pessoa de idade é... teimoso, né? tal e assim a gente sabe é o gênio da pessoa que vai mudando com a passar do tempo eu já estou ficando quase assim certo? quase desse jeito aí rapaziada o que que aconteceu com a popzinha vermelha? a popzinha vermelha pessoal é um negócio meio complicado sabe o que é? o senhor ele é meio é aquele joitão antigo, né? e assim aí eles eu quero que bote a buzina para funcionar beleza pode deixar mas ela tem buzina ela está com bateria legal não, está boa quando eu fui abrir a ignição aqui nada bateria zero mas não mas não precisa trocar não você é que eu... brincadeira pessoal não estou imitando não estou zoando meu cliente é o jeitão dele tipo assim meio grosseiro, né? mas é o jeito dele aí eu vi que ele tinha tomado um negocinho, né? poxa, tá bom nós vamos fazer funcionar só que quando ele voltou no outro dia eu expliquei para ele não, está bom está dando para buzinar quando liga a moto beleza porque ela só estava gerando só buzinava quando gerava porque no caso quando acelera ela fica ele queria que eu ajeitasse sem botar a bateria e aí? como é que fica? e na revisão ele só quis a lubrificação e colocasse o conjunto que vocês viram, né? quem é o meu canal viu no primeiro vídeo que caiu porque ele já estava redondo sem nenhum dente mesmo redondado mesmo que lisou alisou mesmo de verdade eu nunca tinha visto o conjunto rodado aquele tanto, né? rapaziada é o seguinte então bora voltar lá para a oficina para mostrar outro detalhezinho aqui nela aqui enquanto isso bora acompanhar aí bora dar uma pedaladinha nela aqui bora andar um pouquinho a moto ficou top, viu? gostei vamos dar uma volta ah esse relógio aqui esse marcador de velocidade torto é porque a base lá embaixo é quebrada então não consegue alcançar nessa carcaça aqui certo? eu expliquei para ele que o Serta é um novo com a base nova então pelo menos eu coloquei para não a gente deu um jeitinho lá o bate deu aquela enforcada de gato nele ficou topzão só para não ficar tipo solto, né? então bora lá até a buzina agora tem não tira nada pega de boa bora lá rapaziada bora lá rapaziada a motinha ficou top, viu? muito top filézona andando andando bacana só a única coisa que está batendo é essa manete que a folga está aqui lá nos Estados Unidos deixa eu só mostrar aqui para você olha olha o tamanho da folga olha olha o tamanho do rasgo aí certo? bora lá aí rapaziada essa popzinha vai ser entregue hoje o cliente eu vou falar para vocês quanto ele gastou ainda vamos chegar lá na oficina eu explico para vocês quanto ele gastou e quanto ele iria gastar para deixar ela no grau vamos dizer assim é quase 90% legal 90% não pelo menos 70% legal de parte externa e com o motor feito já que o motor está fumando então mais do que o justo seria fazer o motor mas tudo bem ele não vai fazer isso agora então rapaziada chegamos aqui certo? agora vamos olhar caixazinha do filtro nova filezona parafusada tudo direitinho agora é só colocar combustível que eu nem lembrava que ela está com bem pouquinho combustível e só sucesso tudo organizadinho bonitinho como vocês viram que estava toda bagunçada aqui foi colocada a trancazinha nova certo? aqui a fechadurazinha nova tudo direitinho rapaziada ficou muito boa certo? agora vocês me perguntam quanto foi que o cliente gastou nessa belezinha rapaziada não vou mentir para vocês não não fechei ainda a nota ainda não mas quando eu fiz ela estava dando mil dando mil olha é horror de acho estava dando quinhentos e um certo? como foi acrescentado tampa do filtro filtrozinha esse negócio coletorzinho ah salvaltinha do coletor vai ser cachimbo bote aí que arredondando ah foi botado outros detalhezinhos também é foi botado outros detalhes que vamos arredondar que deu seiscentos contos que era a base de preço que o cliente podia gastar ele disse Jirandir bote o que caber dentro desse orçamento certo? show beleza ele disse Jirandir eu estou com esse valor disponível pois tá bom não se preocupe não que o que passa a gente se organiza beleza? então foi esse então foi esse e Jirandir pra consertar pra ficar top zona rapaziada é o seguinte pra ficar vamos dizer assim top top das top não mas 75% ele iria gastar mil e quinhentos reais por quê? a embreagem tá com barulho estranho é o motor tá fumando quando abrir não sabe o que que vai aparecer então a gente não pode afirmar um valor certo mas a base seria uns mil e quinhentos reais por quê? carenagem aqui essas carenagem tão horrível teria que trocar o suporte ali onde segura o farol também porque o suporte segura o painelzinho tá quebrado por isso que ele ficou torto certo? e deixa eu ver o que mais muitas coisinhas pra organizar a capa de banco ainda iria ser colocado tem muita coisinha certo? e vocês sabem que essas partes de carenagem não são muito baratas pra deixar eu acredito que o mil e quinhentos passa dos 75% bora botar aí pra uns 90% pronto pronto 90% tá certo? pra ficar topzão mas tudo bem rapaziada foi show gostei do resultado aí a galera que viu aí sabe como é que essa moto chegou aqui né bem detonada mesmo detonadaça mesmo rapaziada e hoje aqui ó como tá ficou filezona demais gostei do resultado foi incrível tenho certeza que o dono vai gostar certo? poxa pessoal não posso é a gente tentou fazer o máximo possível ó as bengalinhas tudo nova tudo direitinho certo? fiz o máximo possível dentro do valor que o cliente me dispôs o orçamento que o cliente diz assim ó tudo dentro desse valor pode fazer beleza? então eu fui caçando só mais os que os que eram mais necessários que poderiam empatar da moto rodar beleza? que tração né tipo canela esses detalhezinhos valeu rapaziada até o próximo vídeo tchau tchau